Ótimo! Bom, a gente está aqui em Paris com o Jesus Brown Close na roupa dele antes. Peraí que demora... E com Runa Soto! Olha o sapato dele, é Louboutin, tá? Olha aí! Ah, você já está usando! Um pouquinho show. Meu amor, o sapato é Louboutin. A calça é prata, tá? Pra desculpar. Porque o filme é de longe. E aqui? Eu sinto o cheiro da riqueza. A blusa é doce que a blusa. A blusa... A gente tem um ponto aqui no nosso ouvido. Agora eu vou entrar aqui e o pé, a gente vai filmar. Tem que chegar bem perto da nossa voz pegar. Bruno, pode ser pra gente... Não, Bruno. Não, Bruno. Não, Bruno. Não, Bruno. Pode ser clara em sua mão. Pode ser clara em sua mão. A câmera, a câmera. Ai, que luxo! Que chique! A gente tem um pouco nervosa. Jesus, conta pra você. A gente vai deixar ela nervosa. Não, mas o Jesus deixa um pouco mais. A gente está no VIP Room em Paris porque o Jesus vai se apresentar. Isso aqui está lotado. Eu estou afavorado. Como é que eu vou sobreviver àquela pista de dança? Jesus, qual vai ser a primeira música? A primeira música vai ser... Flash House. A sua? Não é minha. A minha eu vou deixar pra final. Flash House é uma posição legal. Chega nos 80. Ótimo. E daqui você está indo pra... A turnê começou onde? Começou no Canadá. E depois veio em Portugal. Agora eu vou tentar aqui. Em Paris. Depois em Marseille. Depois em Moscou. E volta pra Nova Iorque. Moscou! Não sei se você sabe, a gente está indo junto. Moscou é show. Moscou é show. Agora vamos falar um pouco do LP. Não, não. No CD. CD. Que vai lançar no dia 22 de abril. Sabe aonde você vai lançar? A gente já está organizando as coisas. Eu não sei exatamente onde a gente vai fazer a festa. Se vai ser no Brasil. Se vai ser aqui fora. A gente está vindo ainda. Tá. E você tem nome do CD? Sim. From Light. O nome do CD. Inspirado em uma música We Came From Light. Que eu amo. É a música que eu amo. A minha música. A minha música. Ele fez o meu homenagem. Então agora a gente vai descer. Manda um beijo pra RGTV. Manda um beijo RGTV. Saudades de vocês lá de Brasil. Até. Beijo. Tchau. Guys.